É uma dica de restaurante boa em São Paulo, é um restaurante que eu frequento, como bem, tem qualidade e o preço é melhor ainda. Segunda à quinta-feira, na hora do almoço, o rodízio sai por R$ 34,90. De segunda à quinta, também à noite, o rodízio sai por R$ 39,90. Sextas e sábados, R$ 44,90. Olha só que gostoso esse prato de sushi e sashimi. Tem bom gosto e qualidade. Traga os amigos da família que você vai comer bem.